Você se apresentou em minha vida Pedi beijos, carinho, quis lhe dar Mas depois de um meio envergonhado Eu pedi pra você me ensinar Você chegou ao fim de minha vida Me atirou da solidão e desse inferno E quando o amor bate no meu peito Pra você meu coração voltar a viver Você não me lembra e eu quero estar contigo Pra viver e esse nosso amor Você não me lembra e eu me tiro da solidão Porque quero só te amar Seu apareceu em minha vida Pedi beijos, carinho, quis lhe dar Mas depois de um meio envergonhado Eu pedi pra você me ensinar Você chegou ao fim de minha vida Me atirou da solidão e desse inferno E quando o amor bate no meu peito Pra você meu coração voltar a viver Você não me lembra e eu quero estar contigo Pra viver e esse nosso amor Você não me lembra e eu me tiro da solidão Porque quero só te amar Você não me lembra e eu quero estar contigo Pra viver e esse nosso amor Você não me lembra e eu me tiro da solidão Porque quero só te amar Você não me lembra e eu quero estar contigo Você não me lembra e eu quero estar contigo Você não me lembra e eu quero estar contigo Você não me lembra e eu quero estar contigo Você não me lembra e eu quero estar contigo Você não me lembra e eu quero estar contigo